E o dia de hoje é o som de dia, Nezuko, amanhecer, gente. É isso aí, com voz de dia, voz do Tanjiro, de Kronos, tá, galera? E a letra foi feita pela dia e o tal do Hiro. E tal do Hiro. Entendeu? Agora sim, sem muitas delongas. Bora lá, quem fala é a dama. E aqui quem fala é o vagab, Manu? Bora então, galera, pra esse som, não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe seus comentários. É isso aí, galera, eu vou fazer parte da tropa não só aqui, como nas outras plataformas, como o Discord, que ajuda a notificar tudo, porque às vezes o YouTube falha e falha bonito, tá ligado? Em relação à notificação, então segue a gente lá, porque o Discord notifica tudinho pra vocês. Segue a gente também no Instagram e segue a gente também lá na roxinha, que a gente faz live de tudo que é filme, série, animes. E atualmente estamos... Que vocês pedirem. Isso, e atualmente estamos assistindo o One Piece Live Action, mano. Então bora assistir lá com a gente e estamos assistindo também Jujutsu Kaisa, né? E tem anime, desenho e o escambau. Então bora lá também, fechou? Agora sim, mano, sem muitas delongas, bora lá. A voz da dia é muito linda, cara. Bonita. A voz da dia é muito linda, cara. A voz da minha família é muito linda. A voz da minha família é muito linda. Eu devo aceitar o meu fim. Me carregando em seus braços enquanto o frio consome. Eu sinto meu corpo mudar de humano pra One. Vai robermos que me mandam, eu sou um modo de controlar. Controlar! De repente uma katana, meu instinto diz pra atacar. E saudade cresce. Mas não há ponto de eu machucar. Perdida na escuridão e o que me resta. Minha família, a única família. A voz desse acontecimento. Tudo mudará justamente nesse momento. Outro lado, a fome só não chega como salvamento. Man, tô conversando esse treinamento. Todos os meus sonhos em mim. Tenta muito. Nossa, eu lembro dessa parte. Caraca, Gia. Nossa, essa parte é linda. Eu chorei, velho. Só tinha que comprar mais de sábio. Você tá falando bem? Mas... Oh, você tá falando do filme. Se a gente me conhece. Isso aí. Eu te amo. Eu te amo. Você tá falando da minha humildade. Eu te amo. 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 Meu irmão de um superior Daqui você não vai machucar quem amou Nem conseguiu ver o que te decapitou O meu poder está crescendo e a minha raiva também Quando me corta eu não tenho medo Porque eu vou te esmagar também Se você tem medo que te desculpe Que vai te salvar aqui na nossa luz Olha seu redor e isso é tudo sua culpa Minha cura é melhor que a sua Combate não acabou Mas não posso me controlar Sai daqui Tanjiro Eu não quero te machucar E ele sempre segurando ela Pra ela se controlar Não escuto a sua voz Sinto tanto a sua falta Sinto tanto a sua falta Sinto tanto a sua falta Cara eu tenho vontade de chorar de novo só de lembrar É Nossa essa parte também Meu pai eu chorei Nossa ele com o dedo quebrado Nossa 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 Essa parte Parece que ela morre Parece que ela morre Não vai ser um pouco antes ainda Foi por isso que cheguei até aqui Pra que ela tivesse uma boa vida Olha lá ele achava que ela tava morta E ela chutou ele lembra? Caralho ela falou Vé a primeira vez É 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 muito, muito, muito mais nos animes do que a Dama. A Dama, ela é um sangue. Brincadeira. Mas ela não é tão coração tão mole igual a mim em relação ao anime, tá? Entendeu? Vamos ver em série como que vai ser essa... Tem que fazer uma série deles, né? Cara, calma, calma. De pouquinho, de pouquinho eles vão chegando lá. Já estão fazendo de One Piece. Deu bom? Aí as outras produtoras de anime vão falar, opa, One Piece tá também bom, tá crescendo, vamos tentar, entendeu? Mas ficou incrível, gente. Esse som ficou massa, ficou bem explicativo. Não sei se todo mundo já chegou a assistir até o final, mas... Final? É, no filme. Então, mas ainda tem mais. Tem, bastante. Tem muita coisa pra acontecer e a gente tá super empolgado pra ver o que que tem aí por vir. Mano, ah, bem demais. Dias, você explicou bonitinho dessa... Nossa, agora que eu percebi, foi o primeiro anime, o primeiro rap que a gente não tomou spoiler, porque a gente terminou. Caraca, mano. Porque todos que a gente reage... É, sim. A galera fala... Todo spoiler, cara, ficou o primeiro. Tá ligado? Então, mano, amei demais esse som. Eu acho que é por causa disso que eu tô mais feliz ainda, porque eu não tomei spoiler, tá ligado? E, Dias, você tem uma voz sensacional. Parabéns, tá? Cronos também. O tal do Okabe, a letra de vocês dois, cara. É sensacional. Você e a Dias fez uma letra muito foda. Cara, eu amei demais. Continue com esse trabalho foda, vocês dois. E vai longe demais. Vai mais longe, né? Bem mais longe que a gente amou. Ficou muito emocionada. É isso aí, galera. Se vocês curtiram e ficam emocionados igual a gente, né? Se quer deixar o like, se inscrevam no canal e ativam o sininho. E também segue a gente lá nas plataformas, tanto na Rochim, quanto no Discord, quanto no Insta, quanto no TikTok. Por quê? Cada um desses tem uma função diferente, galera. Livezinha com a gente. Logo, logo a Dama vai estar de volta, mas por enquanto você vai fazer live com o Bagabe, entendeu? Tá acompanhando aí. O Discord vai ajudar a notificar, porque às vezes o YouTube não entrega, não fica tanto, entendeu? E aí tem o TikTok. mais react pra vocês, mais conteúdo, tá ligado? Um bagulho muito foda. Reactzinho lá no TikTok, lá é reactzinho de um minuto, dois no máximo. Então o negocinho é mais compacto, mas é muito legal lá no TikTok. Então segue, tá tudo aqui na descrição, né? E também o Insta, pra vocês saberem um pouco do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a gente vai postando tudo lá pra vocês, fechou? Agora sim, mano, pra quem chegou até aqui, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho